Olá galera, esse é mais um vídeo do canal Beta Power BR. Primeiramente eu peço que curtam, compartilhem, que vocês comentem, os comentários estão fazendo toda a diferença para a gente, tá bom? Falaram que estava um pouco escuro o vídeo, é por conta do tempo mesmo que está feio, o dia que está bastante sol aí fica ótimo o vídeo, mas hoje está nublado, chovendo, então ele fica um pouco mais escuro mesmo, que só a luz de casa mesmo, tá? Não tem a luz solar. Eu vou gravar o último pedido da vitrine 2, tá bom? Que foi a semana 8, chegou a caixa, eu achei que ia chegar na quinta-feira, sempre chega na quinta, mas essa semana acabou de chegar, tá bom? Chegou na sexta. Então daqui a pouquinho tem vídeo novo no canal, vou fazer também o sorteio para todos que compraram nessa vitrine, então vou fazer as entregas agora, tá bom? Dessa vitrine 2, vou fazer as entregas do pessoal e vou fazer o sorteio. Então vamos lá, vamos começar. Primeiro eu vou mostrar para vocês a caixa de aqui tem peixe, tá? Essa azul é a caixa ideal de 1.4 litros, tá? Eu tenho ela a pronta entrega, eu tenho acho que umas 4 ou 5 pronta entrega, tá bom? Eu peguei bastante porque o pessoal só começa a pedir depois que sai da vitrine. Então eu já me precavi e eu tenho várias pronta entregas, é só chamar no WhatsApp que a gente conversa, tá bom? Então nessa campanha agora veio 3 e eu tenho lá dentro mais 3 ou 4, tá bom? Aí veio também essas garrafas da corujinha, eu também peguei a mais, olha, toda detalhadinha, já mostrei nos vídeos anteriores para vocês, toda em alto relevo, tá bom? E ela vendeu super bem aí nessa campanha agora, vendeu muito bem, então eu peguei mais a pronta entrega, então tem mais 1, 2, 3, 4, a pronta entrega, tá bom? Dessas das corujinhas. Aí eu peguei também que vendeu super bem esse packzinho que é do Garfield, aí tá escrito Eu odeio segunda-feiras. Ih, ele é todo desenhadinho, esse laranja, gente, desse desenho é a coisa mais linda, é bem mais bonito pessoalmente. Essa caneca vai no microondas, tá bom? Ela tem 350 ml, então é bem grande, vai no microondas. Aí tem a instantânea também dela, de 575 ml. Aí também tem frases, não confia em um gato sorridente, olha os desenhos como são lindos. E outra frase, nem sempre estou certo, mas nunca estou errado. Ela vendeu muito bem, eu peguei mais duas a pronta entrega, tá bom? Que já, como terminou a vitrine, eu peguei duas delas a pronta entrega. As instantâneas é super fácil de abrir e fechar, você clica aqui no meio e levanta, tá? E aí, pra fechar, ó, tem as três setinhas aqui, ó. Então, pra fechar, você só dá um clique no meio, ó, elas tão lisinhas por dentro, ó, brilhosa. Tudo que você colocar aqui vai manter alimento seco, vai manter bem conservado, bolacha não murcha, tá? Ó, aí você só dá um clique, ela fecha. Então, é esse packzinho aqui, que é do Garfield, eu tenho dois a pronta entrega, tá bom? Aliás, três. Tenho três, a pronta entrega. Fiz pedido de três, é porque eu fiz pedido dois no cadastro da Bianca e um no meu cadastro. Aí, eu tenho também esse, esse Quick Shake aqui de 500ml, nessa cor linda, vocês já conhecem, então não vou abrir. A Vanessa que pediu o consórcio dela, a cor é muito, muito, muito bonita, tá? Ele tava nessa vitrine de agora também. Muito bonitinho ele, ele tem escala de medida e tem a hélice, é aquele que tem a hélice que você pode fazer, misturar caipirinha, muita gente comprou, outros compraram pra fazer a omelete, tá? Então, ele é muito bom esse Quick Dispenser. A Vanessa pegou no consórcio que ela fez, ela que foi a sorteada desse mês. Aí, gente, olha que coisa mais linda, olha que linda esse porta conserva, ele veio todo na cor mint. Olha, olha, gente, aí eu tô apaixonada por ele, ó. Tinha vindo transparente com essa partezinha aqui e essa roxa, mas esse mint, todo em mint, tá a coisa mais linda. Então, ó, ele se encaixa aqui, ó, tem o frisozinho que ele encaixa certinho aqui, ó, dentro. Então, você só pega o que vai usar. E embaixo fica a aguinha, conforme vai subindo, embaixo fica a aguinha. É lindo esse porta conserva, viu? Quem pediu ele foi a Ercília, pedido da Ercília, e eu tenho mais um à pronta entrega, tá? Inclusive, ele já tá até mais caro nessa vitrine que entrou agora. Ele veio bem baratinho nessa última campanha do vitrine 2. Aí, eu tenho vários, vários forminhas de hambúrguer, que eu tive muito pedido, tá? De forminha de hambúrguer. Eu mesmo tenho o molde na cor vermelha, só que minhas forminhas são branca. Então, eu pedi quatro pra mim também, pra poder ficar bonitinho, branca e vermelha. O moldezinho e o prensador meu já é vermelho. Então, eu pedi bastante que todo mundo que comprou essa Burger Express comprou as forminhas a mais. Então, eu pedi, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Quatro é da Patrícia, da igreja. Quatro vai ser... quem pediu mais quatro? Não lembro agora, sei que quatro é minha. E a Jajna pediu duas também. Então, chegou, Jajna, as suas duas a mais, que ela comprou o Burger Express completo e pediu duas a mais. Teve mais alguém que pediu, mas agora eu não tô lembrando. Desencantou também o saleiro, que a Jajna tinha me pedindo, que ela vai dar de presente. Olha, ele é tudo brilhoso por dentro. E aí, você, com um clique aqui, você veda ele, ó. Você aperta do lado do outro, veda ele. Aí, tem esse pezinho aqui, ó, que o povo chama de nariz de porquinho. Olha que coisa mais linda, gente. Esse saleiro é lindo, ele é 450 ml, tá? E é super prático, super prático mesmo. É muito bonito. Os meus são roxos, aí veio nessa cor vermelha. Linda, linda, linda saleiro de mesa, ó. Chefe saleiro da... Só apertou aqui, já dá o cliquezinho, já está fechado. Então, um é da Jajna, outro é da Vanessa, que ela pediu também o consórcio dela, desse mês. E tem uma pronta entrega e tem um de mais alguém que eu não estou lembrando agora. Então, dá pra lembrar o nome de todo mundo. Mas quem eu lembro, eu vou falando. Tá bom? Aí, tem também, eu pedi pra deixar aqui a pronta entrega, que vendeu muito um pequezinho desse, de sal e pimenta. Eu não vou abrir, quando tá pronta a entrega, eu não vou abrir. Mas eu tenho o meu aqui, ó, dá pra mostrar pra vocês, ó. Sal, eu peguei um pra mim. Olha como é todo desenhadinho, gente. É muito bonitinho. E o de pimenta, ó. Olha que gracinha, cheio de pimentinha, olha. Ó, pimenta de mesa. Aí, a Rosante, ela pediu um, que ela também do consórcio do mês passado, que ela ganhou. Ela pediu um pequezinho desse. Gente, outra novidade. Eles se encaixam no outro. Eu já mostrei nos vídeos anteriores, tá bom? Então, eles se encaixam no outro. Fica bem, ó, bonitinho. O saleiro tem mais furinho, que estavam me perguntando qual a diferença. É o nome, né? Lógico que tem aqui. E o pimenteiro tem menos furinho, ó. Aí, me perguntaram se dá pra usar como saleiro. Eu creio que dá. Dá sim. O pimenteiro. Porque querem usar como saleiro, eu creio que dá, tá? Então, esse é meu. Pra minha coleçãozinha de tudo aqui. E eu tenho a pronta entrega, tá bom? Então, aproveita. Ai, tá. Tem bastante coisa do consórcio da Vanessa. Do consórcio da Vanessa, ela pediu também, ó. Essa Basic Lime com divisórias. E ela amou nessa cor aqui, ó. Tá bom? Que é... 550 ml nessa cor aqui, que é um cosmos. Ela é transparente. Gente, ela é muito bonita, essa Basic Lime, tá? Ela é translúcida, ó. Dá pra ver o que que tem dentro. E ela... Eu amei essa preta. Eu já tinha visto a verde. Inclusive, eu vou estar no saquinho aqui. E eu tinha pedido a verde a pronta entrega. Porque vendeu tanto dessas aqui. Então, ó. Duas é da Vanessa, do consórcio, tá? Ela quis duas. Já chegou a Vanessa, do HC. E essa daqui, eu tinha pedido a pronta entrega. Que é o mesmo modelinho daquela ali com divisórias. E a Fabrícia me perguntou se tinha. Aí eu falei pra ela, ó. Eu pedi uma mais. Se vim, veio, tá, Fabrícia? Então, já é sua essa daqui. Essa Basic Lime. Verdinha com divisórias. Aí, de incentivo da semana. Veio essa daqui, essa Visual Box de um litro, tá? Gente, ela é macia. Eu nunca vi uma coisa tão macia pra abrir e fechar como essas Visual Box. Eu amei. Inclusive, peguei pra mim também. Elas é linda. Ó. Elas é toda brilhosa por dentro. Ela tem visor. Olha isso, gente. Ó. Tem um visorzinho aqui, ó. Meio translúcido. É muito bonitinha elas. Eu peguei pra mim. Elas são de um litro. E eu tenho várias a pronta entregas, tá bom? Então, quem quiser, só me chamar aí no WhatsApp. Tá aí embaixo, na descrição do vídeo. Só apertar a setinha que o WhatsApp tá aí. Ó. Tem essas duas aqui. Lá dentro tem mais a pronta entrega. Vendeu super bem também elas, tá? Aí, também, uma coisa que vendeu muito foi esse Sporta Cereais. Esse é de 850 ml, esse Margarita, tá? Então, como vendeu muito, eu peguei vários a pronta entrega. Inclusive, me pediram, agora que acabou a vitrine, me pediram dele. Então, eu falei, então aproveita que eu peguei a pronta entrega, ó. Então, eu peguei um, dois, três, quatro. Tem cinco a pronta entrega, tá? Quatro. Eu vou pegar... Esse aqui eu vou ficar pra mim, tá bom? Porque eu tava esperando um. Eu pedi a farofa bistrô, mas eu quero esse daqui pra deixar na mesa. Olha que coisa linda, gente. Olha. Ele tem visor aqui, tá? Translúcido. Essa parte é fosca. A parte do visorzinho é lisa. Nas lateraiszinhas são lisas. A frente e fundo é fosca. E ele tem 850 ml. Tem gente comprando pra pôr cereais. Eu quero pra pôr farofa mesmo, tá? E qualquer coisa eu vou até pegar outra pra pôr farinha na mesa. E mesmo tendo as da bistrô grande, eu coloco que é bastante. E... E deixo esses daqui na mesa. É muito prático. Porque ela não é muito grande, essa margarida. É de 150 ml. Aí, eu pedi também, ó. Que essa também vendeu muito bem. Esse porta-cereais aqui, ó. Com a tampa rosa. Esse é grandão. Esse é 3.1 litro. Deixa eu dar uma abrida nele pra vocês verem. Eita, travou bem aqui. Deixa eu dar uma abrida aqui na... Travou bastante. Pronto. Esse também eu quero ficar com um. Porque esse eu quero realmente pra sucrilho, ó. Ele tem um visor aqui. No meinho dele, tá? Tem um visorzinho. As frentes é fosquinha. Mas mesmo sendo fosquinha, a frente dá pra ver. É super prático. Porque pelo menos a pessoa sabe que o que tem dentro não fica mexendo em tudo. Que nem aqui em casa. Pelo menos vai ser bem útil. Então, esse daqui eu vou pegar um também pra pôr sucrilhos. Muita gente comprou ele pra pôr sabão em pó. Pra pôr amaciante. Eu vendi muito esses daqui. Eu acho que eu vendi uns 15 desses, tá? Comprou pra pôr sabão em pó. Comprou pra pôr amaciante. Eu quero pra sucrilhos. A Josi comprou pra sucrilhos. Inclusive, me mandou a fotinho do sucrilho da Lorena. Lorena! Beijo da tia, tá bom, amor? Então, ó. A pronta entrega dele. Eu tenho um, dois, três, quatro, tá? Inclusive, a Antônia me pediu um. Ela fez até pedido pra mim ontem. Já tá separado o seu. Eu, Antônia, tanto esse de 3.1 quanto o de 850 ml. Já está separado o seu. Aí também veio, desencantou também o que eu já tinha pedido e não tinha vindo da TIEM. Esse fugiu agora. Empilháveis Plus Snow, tá bom? Aí essa empilhável Plus, olha como ela é linda, gente. A tampa dela é branca. Aí é transparente, ó, translúcida. E é duas e ela tem gradinha. Olha que coisa linda. Então, uma já é da TIEM, que era pedido da TIEM. Eu deixei pra pedir na última semana, tá? Eu já tinha pedido uma vez, mas não veio. Então, eu deixei pra última semana. Aí, ó. É transparente. Então, essa daqui é ótima pra frios. É linda, 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 gente, ó. Aí tem a gradinha, ó, que dá pra você colocar tomate. Tem pezinho aqui, ó. Então, você coloca tomate ou algum bife que você temperar, né? Que não serve só pra colocar frios. Algum bife que você temperar carne e você não quer que entre em contato líquido. Então, você põe aqui e você pode empilhar quantas você quiser. Ela já chama empilhados. Se você comprar mais de uma, você empilha quantas você quiser, tá? E é uma tampa pra duas, certo? Então, ela é ótima, ótima, ótima. Eu tô pensando se eu vou ficar com uma ou não. Sei que uma é da TIEM e uma é pronta entrega. Ainda estou pensando, ó. Que linda. Ela é muito bonita. Então, a TIEM chegou a sua. E essa daqui tá pronta a entrega, tá bom? Aí, veio também uma coisa que vendeu super, super, super bem. Esqueci de abrir. Ah, de um pequeno pra mim, Bianca. Essa tigela design, essa é de 450 ml. Nossa, na hora que eu mostrei no vídeo, não deu pra quem quis. Ó, galera, chegou, hein? Aproveita, porque é rápido. Ela é muito gostosa também de abrir. É macia. É da tigela de policarbonato, que é muito macia essa tigela design. Gente, olha que coisa mais linda essa cor. Já tinha vindo em vermelha pra gente. E agora veio essa cor aqui, ó. Roxa. É linda, linda, linda. Aí, a Mayara ficou com um kitzinho desse. A Jadina quer um. Eu quero um, lógico. Porque esse eu gostei muito. Minhas coisas na minha casa é quase tudo roxa. Então, eu quero um packzinho desse. Então, é uma de 450 ml e a outra de 250 ml. Olha que chuca. Que coisa mais linda, gente. Tem todas no mesmo formato. Mesmo pequenininho, ó. É o mesmo formatinho. Eu que sou doente por miniatura. Estou encantada. Então, ó. Minha mãe disse que quer um. A Jadina quer um, tá bom? E vou ter a pronta entrega também dele, tá? Olha, aproveita quem me perguntou que chegou o packzinho. Vendo as ofertas da hora. Então, tem todos esses daqui. Todos esses, tá bom? Pronta a entrega aqui. Aí, me procura que eu passe o valor pra vocês. Mas, se eu não me engano, veio 47 reais os dois, tá? Uma de 250 e uma de 450. Aí, veio também nas ofertas da hora, esse jeitoso, nessa cor aqui, Marsala, 900 ml. Eu tenho muitos dele, porque eu ponho feijão, coloco carne pra congelar. Ele é lisinho por dentro, ó. Só é fosco no fundo. Aí, ele é todo fosquinho por fora. É 900 ml, tá? É peça de freezer. Peça de freezer, ela é, ó. Ó, maleável, tá? Então, essa é própria pro físico, pra você congelar as coisas. Tá bom? Então, eu tenho duas pronta entrega. A Marina me pediu uma. E aí, eu tenho uma pronta entrega, tá? Vou ver até se ela quer ainda. Aí, veio também... Passa mais pra cá pra mim, por favor. Veio também, ó. Essa daqui, que tava nas ofertas da hora. A Rê me pediu. Eu tinha várias dela pronta entrega em casa. Vendi tudo. Ela é de 350 ml. E depois que descobrimos as utilidades, vendeu como água, tá? Então, a minha é leite moça, que eu coloco. A Jade não comprou pra colocar milho, ervilha. Porque, ó. Ela é translúcida. Aqui, ó. Ela é translúcida. Ela tem medida. Aqui é fosquinho. E aqui é brilhoso. Eu não peguei mais a pronta entrega, mas sempre aparece nas ofertas da hora. Se eu não me engano, veio por 28,90, tá bom? Veio super barato, ó. Ela começou vendendo a 35, veio por 28,90, tá? Muito bonitinho esse daqui. Serve pra várias coisas, pra você guardar várias coisas na geladeira. Aí, veio também esse quick dispenser, ó. Descobriram várias finalidades e utilidades pra ele, ó. Tem esse bico aqui. Eu coloco o óleo no meu, ó. Então, ele escorre. Mesmo que escorrer, ele vai pra esse furinho aqui, ó. Que tem aqui. E não meleca, gente. É a coisa mais maravilhosa do mundo. Ele não meleca. Ele tem a escalazinha de medida aqui, ó. Até 600, ó. Tem uma escalazinha de medida aqui. Tá bom? Ele é super útil. Então, pra óleo, pra azeite, pra vinagre, pra tudo. Então, ficou lindinho lá perto da minha pia, tá bom? Eu coloquei óleo no meu. Me perguntava se cabe o óleo inteiro. Não cabe. Sobra um pouquinho, tá bom? Do potinho do óleo. Mas, pelo menos, fica bonitinho, organizadinho, ó. Ele veda muito bem, ó. Deixa eu abrir aqui. Ó. Veda muito bem. E é muito bonitinho esse quick dispenser. Pessoalmente, ele ainda é mais bonito. Eu tenho dele... Deixa eu pensar. Eu pedi até a mais, porque como vendeu bem, depois que o povo descobriu tanta finalidade pra ele, pra óleo, pra pôr pimenta, eu tenho acho que dois da pronta entrega, tá? É que eu não lembro se tem mais lá dentro. Por enquanto, aqui, que eu tô falando dois da pronta entrega. Dá pra pôr pimenta também, não vaza por conta daqueles furinhos, tá? Não me eletro. Aí, peguei nas ofertas da hora, que vendeu todos que eu tinha aí, esse copo outdoor. Gente, ele é muito, muito, muito bonito. Ele tem 230 ml, ó. Todos que eu tinha, eu vendia. Se as pessoas chegarem, olhar, apaixonam. Ó. Ele é translúcido aqui, ó. Ele é translúcido, tá vendo? Tem quatro partezinhas translúcidas. Vermelhinho. A tampa veda super bem. A Rô comprou, a Rosângela comprou pra colocar a Danone. A Mônica comprou também pra levar pro serviço. Olha que coisa linda. Ele veda super bem. Então, eu peguei mais um lá nas ofertas da hora, por conta de que não tem mais nenhum em casa. Todo mundo que vê ele gosta e compra. Olha, falando em copo, que coisa espetacular. Eu me arrependi amargamente de ter pegado só um. Espero que volte nas ofertas da hora. Gente, olha esse copo. Ele é um dourado, a coisa mais linda. Parece que tem dois, ó. É o copo Alegra. Gente, olha as vasilhas Alegra. Tem no vídeo anterior, já é a coisa mais linda. O copo, eu tô assim, simplesmente apaixonada. Olha, branquinho por dentro, brilhoso. Ele é brilhoso mesmo. Branquinho, brilhoso por dentro. Dourado por fora, muito dourado. Lindo, lindo, lindo. Olha, eu tô olhando o vídeo e não é a mesma cor exata, tá? Pessoalmente, ele é muito, muito, muito bonito. Ele tem... Deixa eu ver se tem embaixo. 450 ml, tá? Ele é grande, grande e lindo. Olha a tampa, branquinha e veda super, super bem. Eu tô, assim, apaixonada por esse copo. Vale super a pena. Quando ele vir nas ofertas da hora, eu vou pegar bem mais deles, tá? Esse está pronto a entrega que eu queria comprar pra ver como ele é, tá bom? Veio também, que vendeu muito bem, essas... Essas aqui, ó, super caixa verão. Nossa, como vendeu essa caixa do Flamingo? É tanto que eu falei, como tá acabando a vitrine, eu vou pegar três pra deixar a pronta entrega. Todas aquelas que eu mostrei pra vocês, que era pronta entrega, já foi. Todas pronta entrega eu já vendi. Ela é muito, muito, muito bonita. Teve gente que fez kitinho, de dois, de três. Minha mãe, a Leila, minha vizinha aqui, comprou, disse que quer mais. Então, eu peguei mais três, a pronta entrega, tá? Ela é muito bonita. Como não ficou nenhuma, assim, quando é coisa que eu pego, que já vende logo, eu pego mais no final da vitrine pra deixar aí. Então, por enquanto, ainda tenho, tá? Ela é do tamanho, ela é de 1.1. Ela é do tamanho da caixa de sal, da bistrô. Da caixa de farofa também, tá bom? Ela tem um tamanho ótimo e é super, super, super desenhada. É muito bonita essa daqui do Flamengo. Aí, gente, viu essa cor linda aqui, ó? Dessa Freezer Time de um litro. Eu achei que era azul igual a que eu tenho em casa. Não, gente, é turmalina. Ela veio nas ofertas da hora e todo mundo ficou assim, é azul, é verde. É turmalina, é da cor daquela garrafa linda que vendeu super, super bem. Olha, gente, não dá pra ter noção daí como ela é bonita. Quando eu vi, eu fiquei encantada. A minha azul eu já amava. Essa, então, olha tanto, turmalina. É de um litro, tá? Essa Freezer Time. Então, as Freezer Time, como vocês já sabem, ó, tem isso aqui. E aí, ó, ela tem todos os meses e cada bolinha é a semana. Então, você põe no freezer e os números é os meses e as bolinhas a semana. Você sabe quando você conjurou, tá bom? E eu tenho dela duas à pronta entrega. Essa cor está espetacular, de um litro. Aí, eu peguei também, ó, pra deixar aqui a pronta entrega, esse copo dos Vingadores, que eu vendi ele bem. Então, como eu, quando eu vendo bem assim, não tem mais, eu peguei ele pra deixar a pronta entrega. Olha os desenhos, que coisa linda, ó. As crianças amaram esse copo. Depois, vocês me procuram no zap, se vocês se interessarem por coisa de criança, que como eu amo também, eu tenho muita coisa de criança pronta entrega, tá? Só me chamar lá, que a gente negocia. Aí, peguei também, que vendeu todos que eu tinha aqui, esse speckzinho de molho, ó. Que é as pra gelinha de 150ml. Vem na cor dos molhos, gente. Olha que coisa mais linda, ó. Essa veio na cor do ketchup, pra pôr ketchup. Mostarda e maionese. Como eu vendi bem. A Helena comprou, várias pessoas comprou. As amigas aqui da rua comprou, várias pessoas, ó. Então, esse peckzinho está disponível, tá? E sai baratinho ele. Parece que um é 15 e pouco, e se comprar três, sai por 13 e alguma coisa cada um, tá? É baratinho, e eu tenho um dele a pronta entrega. Aí, veio também a tigela ilumina. Agora, veio a de 6.6 litros. Olha que gigante. Olha que coisa mais linda. Como eu tenho dois cadastros, veio duas de cada pra mim. Então, eu tenho duas dessa pronta entrega. Aí, essas daqui que veio semana passada, eu já vendi uma, e só tenho uma pronta entrega. Fizeram reserva, mas eu vou parar, gente, de fazer reserva. O pessoal reserva as coisas, depois esquece aí, e não dá, não dá. Tem boleto pra pagar, né? Então, não tem condições mais de reservar. Mas olha como é linda. A ilumina, elas se encaixam, ó. Ela tem essa partezinha pra se encaixar. Então, tanto ela se encaixa nessa de 4.3 litros, como ela se encaixa nessa que chegou hoje de 6 litros. Olha que coisa linda, ó. É só você colocar aqui e girar. Então, se você colocar salado, o que você colocar aqui, você vira, ó. Não cai, gente. Não cai molho. Então, você pode pôr molho aqui, não vai cair, tá bom? Então, olha que kit mais espetacular, ó. Quem comprou essas duas aqui, ó, foi a Luciene. Ó, Lu, se você quiser a de 6 litros, ela é linda. Você comprou a de 4 litros e a pequenininha. Linda, 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 tá bom? Essas iluminas aqui, então, tá num desenho maravilhoso, ó. E tem a outra de 6 litros também. Faça a pronta entrega. Aí, gente, veio também do Integrando Corações, que você já conhece, ó. Tem até aqui o Turbo Chef, tá bom, ó. Eu uso o meu todo dia, praticamente, porque você usa muito na cozinha, né, pra triturar alho, cebola. Veio o Turbo Chef, eu deixei aquele ali lacradinho, né, que eu vou deixar ele à pronta entrega. Então, eu tenho um Turbo Chef à pronta entrega. O meu tá até cheirando de cebola e alho aqui. De tanto que eu trituro já na hora pra usar na hora, tá bom? Então, eu tenho um Turbo Chef à pronta entrega. Eu vou passar ele pra frente, ó. É super bom. A Letícia comprou dele também, amiga da minha filha. Ela falou, chega de ficar triturando o alho. Aí, olha isso, gente. Eu tô assim, tão apaixonada por essa peça. Tão apaixonada na vitrine. Ninguém tinha pedido. E eu, como gosto de conhecer tudo, eu pedi ela. Falei, ah, eu vou pedir essa daqui. É a Big Cake Redonda Mint. Olha que coisa linda, gente. Pra pôr pudim, pra pôr bolo. Eu não conhecia essa peça. Então, eu peguei porque ela veio muito barata na vitrine. Se eu não me engano, tava um preço, assim, exorbitante. E eles colocaram na promoção. Aí, eu peguei pra ter noção de como que é, né? Já vende há muito tempo na Tapoeira, mas eu não conhecia. É de R$161,00 por R$109,90. Olha só, que coisa... Ela é linda, gente. Ó, ela tem essa alça aqui, que é pra você poder carregar, né? Eu falei, não, eu tenho que conhecer essa peça. Inclusive, eu me dei de presente as miniaturas da Tapoeira, que vai chegar, acho que é amanhã ou segunda. Depois eu vou fazer um vídeo mostrando pra vocês. Eu sou doente por miniatura. Eu não resisti. Ontem foi meu aniversário. E eu comprei as miniaturas e veio uma boleira dessa. Olha que coisa linda, gente. Como ela tem essa parte aqui mais funda, dá pra você pôr pudim também, que a calda não vai escorrer, tá? Aí tá aqui, ó, escrita a Tapoeira aqui dentro, ó. É lisinha, ó. Ó, escrita a Tapoeira. É lisinha e tem espaço pra não derramar a calda do pudim. Ó, por dentro ela é lisinha aqui também, a boleira. Por fora ela é toda fosquinha, ó. Olha, tô apaixonada. Eu não imaginei que era tão bonita. Falei que queria ter noção de tamanho, de tudo. Eu amei. Você põe a alcinha que é pra poder carregar, tá? Tá num preço incrível, assim, de R$109,90, tá? Ela também, por enquanto, eu vou deixar a pronta entrega. Se ninguém ficar, eu vou ficar com ela, porque ela é muito bonita. Aí, farofa. Eu vendi muito, muito, muito farofa da Bistrô. Farofa para acompanhar. Então, ó, eu vou pegar a minha de novo, que eu já tinha separado a minha aqui. Mas chegou uma cliente e falou, ah, não. Você sabe que vai vir pra você, eu não aguento esperar, me dá a sua. Como tava com o saquinho dentro ainda, eu não tinha colocado farofa, ela levou, tá bom? Então, agora essa daqui é minha. Eu vou colocar aqui na minha coleção, porque eu não tenho. E como é a última campanha, então, agora a minha eu não passo pra frente. Mas tem novidades. Como eu sei que vendeu, assim, como água. E tem muita cliente fazendo a coleção da linha Bistrô. Eu peguei muita ponta de pronta entrega, tá? Então, você querendo, você me procura. Essa é minha. Agora essa é minha de verdade. Agora eu não passo mais pra frente, não, que foi a última cor. Ela tem a tampinha cor terra, tá? Não é... o pessoal achou que era da cor do feijão. O feijão é um laranja mais clarinho, ó. Ela tem uma cor bem mais escura, ó. Deixa eu comparar pra vocês verem. Uma cor terra. Ela é parecida com a cor da caixa verão, mas ainda é mais escura também, tá bom? Então, dela, ó, fora a minha, eu tenho pedido aqui também. Acho que tem umas três que tá pedido aqui. Três de cliente. Fora isso, eu tenho... Fora essas três, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. É exagero? Não é não. Rapidinho vende. Nove, dez, onze. Onze é pronta entrega. Vocês não vão ficar sem caixa de farol. Porque o fubá ficaram sem e ficaram pra mim. Você tem que pegar pronta entrega. Você sabe que tanta gente faz essa coleção, vende bem. Tá bom, ó. Agora vocês, por favor, hein? Quem não tem, me procure. Veio muito, muito, muito barato. Esse preço nunca mais. Veio por vinte e sete e noventa. Tenho também da linha preto e branco, tá bom? Ó, vem toda escritinha, farofa, ó. Toda, toda, toda escrita. Já mostrei nos vídeos anteriores, tá? Então, essa daqui, ó. Falei até pra minha prima, Cleide, que se viesse a mais, que eu tinha pedido muito, se viesse, eu avisava pra ela, ó. Então, veio, porque ela faz essa coleção, ela e a Tia Dete. Então, veio, eu vou falar pra elas, tá? Se elas for querer, então, duas vai ser delas. E mais uma, duas, três, quatro pronta entrega, tá? De farofa, da linha preta e branca. Essas aqui, vinte e sete e noventa. Preço, assim, ó. Sensacional. É do mesmo tamanho da caixa de sal, tá? Aí, também, que teve muito pedido, então, eu peguei a mais, gente. Essa daqui, ó. Na cor vermelha, de um litro, tá? É a Eco Tupper de um litro, na cor vermelha. Como teve pedido. Porque ela veio, assim, muito barato. Ela veio pro quarenta e um noventa na vitrine, essa de um litro. É muito difícil vir esse valor. Então, foi oportunidade única, menor preço do ano. Então, ó, de um litro, tá? Veio super barato. Eu pedi, então, delas pra pronta entrega. Uma é da Vanessa do consórcio. A Maria também já comprou uma, mas já levou. E eu tenho pronta entrega. Tem uma moça falando comigo no zap que quer, mas ainda tá na dúvida. Então, eu tenho pronta entrega. Duas. Vou começar por pra cá, que agora já acabou esse quarto da caixa aqui, ó. Quatro, tá bom? Tenho também na cor Mint, que saiu nas ofertas da hora. Eu mando as ofertas da hora pra vocês, a fotinho, com, né, oferta da hora. Porque eu faço o mesmo preço, tá bom? Eu mando pra vocês a foto. E, se eu não me engano, tava quarenta e três e alguma coisa. Nessa cor Mint. É de um litro também. Essa cor é espetacular. É um verde água clarinho. Ela tinha vindo com os perfumes. Então, você só comprava ela se você comprasse o perfume. Agora não. Ela veio separada, tá? E tá num preço, assim, ó, espetacular. E o ar também, tá? Essa cor Mint aqui. É... Veio também mais dessa azul aqui, ó, que eu peguei. Eu peguei mais dessa azul aqui, ó. Que é a cor Oceano. E, gente, veio essa cor aqui. Pega aqui pra mim, Bianca. Tá muito longe. Então, dessa cor Oceano, eu tenho pronta a entrega. Três. Acho que tem mais duas lá dentro, tá bom? Porque as outras eu já vendi tudo. Tinha muito, mas eu já vendi tudo. Então, ó, eu vou mostrar a diferença de cor. Essa é Oceano. E essa daqui é a Night. Olha que cor linda. É a mesma cor daquela pequenininha que tinha vindo. Tinha vindo uma pequena dessa daqui, ó. Aí eu coloquei pra vocês compararem. Olha só, que linda a cor, tá? Dessa Night aqui. As duas é bonita. Tanto a Oceano quanto a Night. Mas vendeu muito bem essa daqui de 310 ml quando veio, tá? E aí o pessoal falava, ah, eu queria maior, né? Pra o meu esposo, pra meu filho. Então, agora tem de 500 ml. E eu tenho a pronta a entrega. Essa, como é cor nova, eu peguei... Dois, quatro, cinco, seis a pronta a entrega, tá? Dessa cor Night aqui. Eu sei que ela vai vender muito bem. Porque foi de 310, todo mundo queria de 500. Aí também, ó, veio a bolsa térmica. Olha, gente, eu já tinha mostrado pra vocês antes. Olha como ela é enorme. Tem até um videozinho que eu ponho no status do WhatsApp. Quem me chama lá, eu adiciono, que é pra poder ver meus status, tá? De tudo que cabe nelas. Se você quiser, é só me adicionar lá que você vê. Eu sempre ponho o videozinho. Cabe muita coisa dentro dessa bolsa. E olha, gente, a qualidade, né? Ó, é bem reforçada mesmo. Olha, olha isso aqui, ó. É importado. Então, ela é bem reforçada. Não é uma coisa que vai estragar fácil, tá? Tem o zíper dela também. Até o zíper é todo reforçado, ó. Escrito tapoer também. Até o zíper tá escrito tapoer, tá? Ela é linda. É toda listrada. Então, cabe com qualquer cor de marmita, de eco-tupper que você colocar. Cabe muita coisa. E eu tive pedido da Luísa, de lá da faculdade. Minha amiga do meu coração. Beijo, Lu. Uma é da Luísa. A Marisa tinha me pedido uma também. Uma tá pronta a entrega. Ela veio por R$69,00 na vitrine. Nessa vitrine de agora não tem mais, tá? Então, uma tá pronta a entrega. E a outra tem uma pessoa que quer, mas diz que vai confirmar. Então, se ela não quiser, tem duas. A pronta a entrega dessas aqui, tá? Outra coisa que vendeu muito foi essa da garrafa quadrada aqui, ó. Pega a mint ali pra mim. Ó, essa roxinha. Gente, não dá pra ter noção pelo vídeo. A cor dela é muito, muito mais bonita. Inclusive, ontem que fiz a entrega pra Jaga, ela foi impressionada com a cor pessoalmente. Que ela achou que era bonita. Achou muito mais pessoalmente, tá? Então, assim, na vitrine não dá pra ter noção da cor. Aí tem a mint também, ó. Da mint eu só vou ter uma pronta a entrega. Que eu já vendi as outras tudo. E veio duas dessa... Dessa roxa. A mint tá escrito. Abasteça aqui. Vende rápido. Rápido essa daqui. Como elas novidade, quadradinha. Vende rápido. E essa daqui, ó. Tá escrito Fonte da Juventude, ó. Fonte da Juventude. Tá poera embaixo. Ela é linda, viu? É flip top. Tá? Tem cordinha pra poder auxiliar pra regar. E é 500ml. Então, essa roxa vendeu assim, ó. Só tenho duas. A Ponte entregue a mint. Agora só tem mais uma. Aí, eu tenho também, é... Essas aqui. As Refri Line aqui. Vendeu muito. Essas Refri Line folhagem. Olha, gente. Que coisa linda. Então, essas Refri Line folhagem aqui, ó. Vendeu muito, muito bem. Eu não tô lembrando se essa de 2.1 alguém me pediu. Não tô lembrando. Se não foi pedido, tá? Pronta a entrega. Essa daqui é pedido da... Da Leila, da minha vizinha, tá? Ela pediu. Ela achou bonitinha e pediu. Ela até falou. Se eu gostar da maiorzinha, eu fico também. Então, eu não lembro se foi ela ou se foi outra pessoa. Depois eu tenho que olhar no caderno. Se não, estará pronta a entrega, tá? Essas já estão vendidas. Essa daqui é de... Eu não vou abrir que eu já mostrei pra vocês. 550 ml de 1.1, tá bom? Tem também... Essa múltipla aqui. Que ela veio na cor Marsala. Com uma tampinha... Com uma... Desculpa. A tampa também é na cor Marsala. A peça também é na cor Marsala. E o escorredor é vermelho, tá? Então, aqui dá pra você cozinhar legumes no vapor. Dá pra você fazer bolo. Ela é toda lisa, brilhosa. Não precisa untar, tá? Você faz o bolo aqui. Vira na tampa. E ela própria serve depois. Depois que você virou na tampa, ela própria serve pra cobrir o bolo, tá? Então, você pode cozinhar milho. Cozinhar tudo aqui. Cozinhar suas verduras. Fazendo vapor. Dá pra fazer... O pessoal tá fazendo muito cuscuz. Aquele cuscuz temperado. Ou só o cuscuz puro mesmo, tá bom? Então, essa múltipla. Fala múltipla, porque é múltiplas funções. É uma peça, assim, extraordinária. Pras amantes do rosa, eu tenho ela com a tampa e o escorredor rosa. E ela aqui branca, tá? Tenho pronta a entrega dela. Aí, uma coisa, né? Que veio de pré-lançamento dessa vitrine. Maravilhosa. Gente, essa vitrine aqui tá um show. Olha que eu quero quase tudo dessa vitrine, viu? Foi um sufoco agora. Eu tô passando o primeiro pedido dela. E tá um sufoco. Porque me dá vontade de pegar tudo. Tá linda essa vitrine demais. E veio de pré-lançamento do Tupper Ovo, ó. Inclusive, eu e a Bianca... Vai fazer o vídeo... Tá? Fazendo o ovo de Páscoa. Que é o ovo de Páscoa mole. Aquele de colher, tá? Que a gente faz aqui. Então, ó. O Tupper Ovo veio numa mega oferta. Deixa eu ver aqui quanto que tá. Que vocês já ficam sabendo, ó. Veio um por vinte e dois. E se você comprar dois, sai por dezenove e noventa cada, tá? E a gente tá querendo fazer esse jeito que tá aqui, ó. Um de brigadeiro e um de beijinho. Do mesmo jeito que tá aqui. Olha as várias formas que tem pra você fazer o seu ovo de colher. Então, a gente tá querendo fazer uma experiência aí. Por isso que eu pedi de pré-lançamento, tá? Eu pedi dois de pré-lançamento. Que é pra poder a gente fazer esses ovos de colher. Aí o pessoal me perguntou, mas eu vou dar com o... Porque aí você compra aquela caixinha bonitinha, né? Do ovo de colher. Ai, mas eu vou dar meu ovo? Sim, gente. Porque é mole. Então, como é ovo de colher, vai isso. Então, é pra alguém muito especial. Pra sua mãe, pro seu pai, seu namorado, pras suas irmãs, pra sua cunhada, pros seus irmãos. Pra gente, assim, próximo. Sobrinhos, entendeu? São pras pessoas próximas. Porque, lógico, ele vai ficar com o Tupper Ova. A não ser que você peça de volta, né? Eu não vou ter coragem de pedir. Se eu der, é pra pessoa. Então, além de ganhar um ovo de colher gostoso, maravilhoso, a pessoa ainda ganha um Tupper Ovo. Olha que coisa linda, gente. Então, assim que a gente fazer o vídeo, eu coloco no canal, tá? Inclusive, hoje eu até assisti o da Alana. Beijos, Alana. Hoje eu te assisti fazendo o ovo de colher, tá? Hoje a gente vai fazer o nosso. E também, eu tenho ainda a pronta entrega, que acabaram de me perguntar no Zap, agora, antes de eu gravar o vídeo, se eu tinha ainda suco e leite. Como eu tenho muito ainda, eu resolvi mostrar pra vocês. A de um litro, suco e leite. Pronta entrega, tá? Tenho bastante ainda, acho que eu tenho uns quatro kitzinhos e faço pelo mesmo preço que eu peguei das ofertas da hora. Tenho também, a pronta entrega, esses aqui, ó, que eu pedi a mais, que todos que eu tinha já vendi. Então, pimenta, canela e orégano. Por enquanto, só tá esses três na revista, que é os potinhos de tempero bistrô. Tá por R$19,00, com preço super em conta, tá? E eu tenho esses três aqui, ó. Pra quem começou agora, eu tenho esses três. Pra quem já tá fazendo, já tem esses três aqui. As meninas que estão fazendo a coleção comigo, já tem, tá? Então, esse aqui é pra quem não tem nenhum ainda. Pronta entrega. Primenta, cravo e canela, orégano. Aí, eu tenho de orégano, acho que eu tenho uns quatro. E esse só tem um de cada, mas dá pra pedir que tenha nascer a vitrine de novo. Eles estão repetindo de novo na vitrine, sempre, porque o pessoal pediu muito. Tenho pronta entrega também arroz 2kg. Que me perguntaram se eu ainda tinha. Tenho, tá bom? O arroz 2kg, que quem mora sozinha já, já comprou, várias pessoas comprou. E é ótimo ele, tá? De 2kg. Eu tenho, acho que uns 3, 4 ainda pronta entrega. Aí, ó, tenho também a marmitante. Olha, gente, que linda. Ela é translúcida. Como eu vendi isso aqui, meu Deus, como eu vendi. Então, ela é, ó, translúcida. Ela é muito bonita. Tem a partezinha fosta e tem a partezinha dos visor, tá? Ela é de... Aqui não tá falando, mas eu acho que ela é de... Nossa, eu tava que nem no outro vídeo, que eu não lembrava a letragem dela. 600 ml, tá? Ela vem com uma colherzinha. Que é pra poder você não arranhar a peça, se você quiser usar, tá? Aí, ela encaixa direitinho aqui na tampa, ó. Ó, ela se encaixa perfeitamente na tampa. Então, a marmitante também eu tenho várias a pronta entrega, tá? Vendeu muito bem, mas ainda tem. Tenho também a pronta entrega que o povo ama e eu amo de paixão também. A Premier de 500 ml. Gente, olha que coisa mais linda. Ai, policarbonato transparente é a coisa mais maravilhosa desse mundo, né? E eu levo de marmita pro serviço, que ela vai no freezer e vai no micro-ondas, tá? Então, eu tenho pronta entrega três dessa lá dentro ainda. As outras já foram todas, já vendi tudo. Vendi antes de chegar, mas tenho mais três. Aí, tem também a Freezer Time, tá? Essa Freezer Time é de 550 ml. Ela tem a tampa turmalina. Ela é toda transparente por dentro, ó. Transparente totalmente. Normalmente, dá pra ver o que que tem dentro. Então, você põe no freezer e sabe o que que tem dentro. Não precisa ficar abrindo tudo. Isso é que facilitou muito a minha vida. É que eu tenho que ficar abrindo tudo pra saber o que que tem dentro, tá? Então, ó. Translúcida. Ela é ótima pra colar as coisas no freezer. Do mesmo sistema que a Freezer Time, ó. Tem os números que é os meses e as bolinhas que é a semana pra você saber quando você congelou suas coisas. E tenho também a Basic Line rosa. Olha, gente. Aquelas que eu peguei semana passada foram todas. Então, consegui gravar só mais duas, tá? Eu consegui gravar mais, tinha gravado mais, ó. Consegui gravar mais duas. Ela é toda brilhosa por dentro. Cinco litros. Então, o que que eu faço? Eu coloco na caixa de dez litros minhas verduras e coloco nela também. Quando não cabe na caixa de dez litros que eu conto muito, eu coloco nela também porque conserva bem, tá bom? Então, tem essa daqui de cinco litros, a Basic Line. Ela é grandona, conserva super bem, tá? Os alimentos na coladeira. Aí, tem também, ó. Essa Crystal Wave de três litros na cor verde. Já Fisp também em vendas de várias. E tem essa de três litros e meio quadrada. Na realidade, já estava vendida, reservada. Porém, como eu falo de novo, né? A gente confia muito nas pessoas. Não deu mais sinal de vida, não consigo mais falar com a pessoa. Então, está pronta entrega. Tenho dois ou é três kit desse, é pronta entrega. Três litros e três litros e meio. E veio super barato nas ofertas da hora. Veio por setenta e nove e noventa. Mesmo sendo da semana passada, passo pelo mesmo valor. De cento e vinte e pouco por setenta e nove e noventa, tá? E forma um kit. Kit lindo, maravilhoso. Aí, de brindinho que as pessoas amam ver acessórios. Ó, veio separador de gemas. Veio na cor vermelha. Se eu tenho, eu tenho de todas as cores. E toda vez que vem cor diferente, eu pego pra mim. Eu já tenho a vermelhinha. Então, são da minha cliente. Vocês podem escolher o brinde que vocês querem. Se eu tiver aqui. Se eu não tiver, aí eu falo o que eu tenho e vocês escolhem. Veio, ó. Aparador de colher na cor rosa. Não dá pra ter noção da cor direito. Aí não é um rosa. É meio um roxinho clarinho, ó. Veio também, tá bom? Veio três. Eu pedi três. Então, isso aqui é pronta a entrega. Todo mundo que viu pessoalmente essa cor, fiz na hora. Não, eu quero esse brinde, tá? Pedi mais três e sorte que veio na cor. Veio também, ó. Que as meninas amam pra pôr nas caixas. Olha, os... Nossa, fugiu. Medidor. Isso, Bianca. Veio os meus medidores, tá? Que é uma colher de sopa cheia. Então, eu ponho todas as minhas caixas. Farinha, leite em pó. Todas as minhas caixas tem pra não ficar pegando colher toda hora. Então, já fica lá dentro mesmo. Lá dentro mesmo eu já faço a medidinha. Café, açúcar é super útil. Eu tenho pras minhas clientes, ó. Tá? Todos aqui, vem dois em cada saquinho. Então, eu tenho bastante pra poder mandar pra vocês de brinde. Pra pôr nas suas caixas. E veio também o porta-faca. Que na realidade eu coloco as minhas fazinhas de pâté. Pra não sujar na mesa, tá bom? Então, eu tenho o porta-faca e veio nessa cor. Eu pedi dois pras minhas clientes. Pá pra cereais continua vindo vermelha, tá? Eu acho que eu pedi só um, mas acho que tem umas duas lá também pra dar de brinde. E pedi espremedor. Veio essa cor espetacular. Que super, super combina com o porta-colher. Olha que coisa linda. É a mesma cor, tá? E não é essa cor que tá aparecendo aí que eu tô vendo. Tá muito feia. Fica as luzes da escuridão. Essa cor é um roxo. Lindo, lindo, lindo. Tá bom? Se você me chamar no WhatsApp, eu te mando foto. Aí você escolhe o brinde que você quer, se eu tiver ainda. Eu mando o que eu tenho, tá bom? E, galera, por hoje é só. Teve bastante coisa aí, né? Graças a Deus. Pedido ótimo. Não mostrei pra vocês as criativas. Porque eu já mostrei no vídeo anterior e é aquilo mesmo. Então, é uma criativa de 14 litros, uma criativa de 7.8, uma criativa de 3 litros, duas de 1.4 e duas de 600 ml. Tenho todas à pronta entrega, tá bom? Se vocês quiserem dar uma olhada, é só olhar no vídeo anterior. Todos os vídeos, aliás, dessa última semana, tem elas. Aí, como tava difícil lá de pegar e eu não quis desembalar as outras que é pra pronta entrega, eu tenho pronta entrega as criativas, tá bom? Beijão, curtam, compartilhem. Esperem que vocês gostam do vídeo aí. Tá um pouquinho escuro por conta do dia mesmo, que tá feio. Não tem a ajuda da iluminação do sol. Mas, também, já tô gravando o vídeo já, ó, quase 6 horas da noite, tá bom? Beijo. Ficam com Deus. E até a próxima. Ficam com Deus.